Nós tá tipo o Neymar, tá ligado? Camisa 10 sempre, vai segurando Hoje bateu mó saudade do que a gente não viveu Como resolve isso? Razão do meu libido Mó cara de safada tá querendo tomar pinto Mó cara de safada tá querendo tomar pinto Mó cara de safada E aí fake, eu vou te comer muito nessa posição Toma catucadão, toma catucadão, toma catucadão Eu tô aqui no Mandelão, pegando no sono Mas o que eu queria mesmo era tá pegando você Pegando o que? Pegando você Pegando o que? Pegando você Pegando o que? Pegando você Aí, pode falar que o brabo tem nome MC Souza, cara Hoje bateu mó saudade do que a gente não viveu Como resolve isso? Razão do meu libido Mó cara de safada tá querendo tomar pinto Mó cara de safada tá querendo tomar pinto Mó cara de safada E aí fake, eu vou te comer muito nessa posição Toma catucadão, toma catucadão 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 Eu tô aqui no Mandelão Pegando no sono Mas o que eu queria mesmo era tá pegando você Pegando o quê? Pegando você Pegando o quê? Pegando você Pegando o quê? Pegando você Aí, pode falar que o brabo tem nome MC Souza, cara Aí É o ritmo dos bailes Divulga Funk original O mais foda do meu filme